Orações para a sua felicidade. Eu tenho orado muito para o planeta, para o Brasil, mas hoje eu quero orar para você que acessou este canal. Eu quero pedir ao Altíssimo de acordo com a sua fé, certo? Se você professa a religião X ou Y, é dentro da sua fé é que eu quero vivificá-la. E não quero converter você a nada, apenas quero que você receba esta oração dentro da sua fé. Para que você saiba que o Altíssimo, independente do nome que você dê, Deus, Jesus, Oxalá, Tupã, Jeová, ele está te ouvindo. É isto que é importante, porque o Altíssimo é onisciente, onipotente e onipresente. E ele utiliza sinais para falar conosco. Eu quero ser este sinal agora. Está precisando de ajuda? Vamos orar. Meu Deus, Pai misericordioso, Pai de todos nós, neste momento, o meu coração se une ao seu coração. Porque já disseste no Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, nosso, meu e seu. Juntos somos fortes. Eu desejo do fundo do meu coração que esta pessoa que está ouvindo agora possa ser atendida naquilo que ela mais necessita, Senhor. Eu te rogo, Senhor, que atenda se o seu pedido é para o bem, se o seu pedido é para a sua vitória, Se o seu pedido é para ela, seja na área profissional, profissional, saúde, alegria, Senhor, atenda esta pessoa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas ofensas, mas não nos deixeis cairmos em tentação, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Namastê. O meu Deus salva o Deus que há dentro de você. Paz, glória e sua vitória.